Controlando a ansiedade, você também dorme melhor. E isso é muito importante, para que você tenha condições de estar relaxado, para que você possa também ter uma saúde plena. Falando sobre a ansiedade, ela está muito ligada com fatores como, por exemplo, o aumento do cortisol no sangue, o aumento da adrenalina no sangue, que leva a um estado de alerta constante, que é a ansiedade. E aí você chega num estado que você não consegue dormir, porque você está num estado de alerta. Controlando a ansiedade, você também dorme melhor. A ansiedade, ela traz uma reação muscular de enrijecimento. Quando a gente usa argumentos, estratégias, para relaxar o sistema nervoso central, e aí você sai desse estado de ansiedade, que dá taquicardia, e isso é muito importante, para que você tenha condições de estar relaxado, calmo, tranquilo. Uma planta que eu amo de paixão. Uma planta aromática incrível. Uma planta lindíssima para se ter no jardim. Uma planta que nasce com muita facilidade. Qualquer pessoa pode ter um pé dela aí, nascendo num vaso ou num jardim. E é uma planta que foi trazida da Ásia, como planta ornamental. Mas já na Ásia, há séculos, ela é usada como planta medicinal. E aqui no Brasil, nós descobrimos essas capacidades no último século. Eu estou falando da colônia. Dessa planta, nós podemos usar as flores, as folhas. Pode usar os talos, que na verdade são as bainhas das folhas todas enroladas. E na última hipótese, que funciona muito bem também, você pode arrancar uma raiz do chão. Você lava, raspa, tira aquelas raízes compridas. E você pode utilizar aquele gengibre gigante também para as mesmas funções. O que as pesquisas científicas demonstraram sobre a colônia? A primeira pesquisa foi realizada no Ceará. A Universidade do Ceará testou em animais a colônia. E a colônia teve um efeito ansiolítico, relaxante muscular e antipsicótico. O que é antipsicótico? Psicose é quando a pessoa começa a quebrar as coisas dentro de casa, começa a bater nos outros, começa a se machucar, começa a ter comportamento descontrolado. Isso é psicose. Ela foi tão eficiente como antipsicóticos animais, quanto o medicamento aloperidol. E para quem não sabe o que é o aloperidol, é justamente utilizado para pacientes que têm surtos psicóticos e que têm esquizofrenia, para evitar que a pessoa fique violenta. E o óleo da colônia teve o mesmo efeito antipsicótico do aloperidol. Outra pesquisa que foi realizada no sul do Brasil, Universidade de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, juntas, testaram em animais. E o óleo da colônia teve uma ação antidepressiva ansiolítica e teve uma ação ansiolítica semelhante à do diazepam. O diazepam causa perda de memória, causa amnésia, confusão mental. Quem que é isso na vida? Por último, nós temos uma pesquisa que foi realizada em Sergipe e foi testada com pacientes que tiveram AVC. Eles tiveram enrijecimento muscular. O músculo fica enrijecido, às vezes a pessoa fica até torta. Então, isso é um caso muito grave de contração muscular. Qual foi o resultado do uso da colônia nesse enrijecimento muscular causado pelo AVC? Eles pegaram o óleo da colônia, prepararam um creme de massagem e aplicaram topicamente na musculatura dessas pessoas. E o que isso causou foi um relaxamento muscular muito significativo, reduzindo expressivamente esse enrijecimento muscular. Ou seja, as pessoas estavam com a musculatura mais relaxada, mais descontraída. Planta colônia no seu jardim, tenha colônia na sua casa, porque essa planta é sensacional. Quem que não pode tomar a colônia? Não é indicado para gestantes até o terceiro mês de gestação. Uma dose muito alta pode levar a problemas de formação do feto e tudo mais. Por isso, a gente recomenda que o uso dela seja feito depois do primeiro trimestre da gestação. Fiquei muito feliz de compartilhar com vocês essas informações e espero que vocês coloquem em prática e que tenham resultados incríveis. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Tchau. 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 Tchau.